Dom Casmurro, capítulo 141, A Solução. Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa. Não passear nem ver nada. Novo nem velho. Paramos na Suíça. Uma professora do Rio Grande, que foi conosco, ficou de companhia a Capitu, ensinando a língua materna Ezequiel, que aprenderia o resto nas escolas do país. Assim, regulada a vida, tornei ao Brasil. Ao cabo de alguns meses, Capitu começara a escrever-me cartas, a que respondi com brevidade e sequidão. As dela eram submissas, sem ódio, acaso afetuosas e, para o fim, saudosas. Pedia-me que a fosse ver. Embarquei um ano depois, mas não a procurei, e repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias. E eu dava-lhas, como se acabasse de viver com ela. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular isto mesmo, e enganar a opinião. Um dia, finalmente... Um dia, finalmente... Um dia, tchau! Tchau, tchau!